E aí gente da página Karine Pessan seja todos bem-vindos antes de tudo não deixe de deixar o seu like se inscrever comentar compartilhar ativar o sininho para receber todas as notificações do canal gente como é que vocês estão tá tudo bem eu espero que sim mais um vídeo de dia a dia para vocês como todos os dias a pessoa vem aqui conversar um pouquinho com vocês gente hein o dia aqui tá quente como todo mundo sabe eu sempre sou a menina do tempo que veio fico falando tal mas é assim mesmo a gente está no verão né então no verão vai ser quente mesmo mas o outono quando chegar o outono vai ser quente mesmo jeito que aqui a gente nem sabe que é inverno direito interior de São Paulo é mais desse jeito aqui tá é bem desse jeito é quente aí chegou todo quente chega o inverno quente é aí vem a primavera mais quente ainda agora o verão super mega quente pegando fogo tem que ir para chorar é bem isso me dizer e cor de Jesus uau 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 é muito quente é muito quente quanto que tá a temperatura aí de vocês deixa aqui nos comentários e como tá o dia de vocês aí eu não vejo a hora de ter aqui o tempo fechar caiu um baita toró para chover bem aqui para dar uma boa refrescada vem aí fala aqui para mim se aí tá chovendo se tá quente se tá frio por favor gente me mostra da onde vocês são e daí que jeito que tá aí e como é que vocês estão se virando com com esse tempo viu hoje o visual da peixão é esse vídeo roxo brilhante e onde você tava com roupa de brilho de novo ontem eu tava com roupa de brilho e hoje tô de novo eu gosto muito de roupinha de paitei gente eu gosto bastante então eu gosto de tá aqui bem vestidinha para vocês né já deve ter usado vestido já tudo bem tudo bem eu tô muito feliz né com vocês e muito feliz pelos comentários pelos novos inscritos é rumo aos 10k aqui né gente vamos fazer chegar a 10k para ajudar a pessoa aqui vamos falando que vamos né gente e o meu pedido de sempre né gente é assista todo o conteúdo me ajuda pois vocês assistindo todo o conteúdo vai ficar mais fácil para eu alcançar as horas e monetizar esse canal para mim ter um clube de canais para vocês fazendo conteúdo muito da hora e também né para mim sair do improviso do meu quarto para um estúdio ou algo do tipo para fazer os conteúdos melhores ainda para vocês bem que o conteúdo que eu faço para vocês é improvisado é improvisado é com muito carinho é com muito carinho é bem tipicamente da pessoa aqui né gente eu espero de verdade que vocês estejam ficam felizes e conseguindo tudo que sonha né gente que que eu falei então então sábado vocês sabem né vou falar um negócio que que eu disse mesmo começo do ano que a gente não ia ver o tempo passar já estão em fevereiro e já passou a primeira semaninha de fevereiro né é bem mais ou menos né gente porque janeiro terminou mais ou menos assim no meio né mas tá bom mas a gente já tá na primeira semana aí de fevereiro estão vendo então gente não deixa para fazer para depois o que tá sonhando não vai corre atrás a pessoa que tá fazendo o possível para correr atrás também viu gente corre atrás dos sonhos tá gente então é isso desejo para vocês um ótimo dia uma ótima tarde uma ótima noite uma ótima madrugada não sei o horário que vai assistir mas sei que vai assistir se sinta abraçados por mim e antes de sair do vídeo tem dois vídeos aqui ó para vocês continuarem ajudando a pessoa assistindo eles estão aqui e aqui é só se inscrever e ajudar cada vez mais a pessoa professora trazer pessoal e depois sei que eu vou deixar você conteúdos excelentes pra vocês beiju x e aí